Christopher, por favor, conclua nas reflexões. Bom dia a todos, muito bom estar com vocês. Acho que todos sabem que o que nós estamos fazendo hoje é uma preparação para uma conferência virtual. Todos se inscreveram, então todos sabem que nós estamos nos preparando, nós estamos orando e preparando o caminho para esse tempo, esse seminário, esse webinar que nós vamos ter no dia 27 de agosto. Então, fiquem atentos aos convites. Nós estamos, assim, dando mais ou menos um pequeno esquenta desse assunto. Pedro falou sobre unidade, Marion falou sobre reconciliação. Onde que o TJC2 entra nisso? Se você está conhecendo ainda o TJC2, o que significa essa sigla, nós temos usado por causa do inglês, mas é rumo ao segundo concílio de Jerusalém. Nós estamos pensando e orando e buscando essa unidade que fala em Efésios 2, que é um novo homem. Então, eu vou ler uma frase aqui, está aqui na tela, nós estamos compartilhando. Vou ler uma frase que vem de um dos primeiros pais do TJC2, né? Padre Peter Hawking, já está com Jesus, acompanhando tudo que está acontecendo aqui, como sequência. Mas ele disse o seguinte, acho que é um bom resumo do que nós estamos falando e do nosso papel. A visão do TJC2 é para a restauração da unidade original da igreja, na qual judeu e gentil se tornam um no corpo do Messias, sem perder a sua identidade, exatamente como o marido e a esposa se tornam um, sem deixar de ser homem e mulher. Então, essa é uma síntese do que Deus planejou. Isso aconteceu por alguns anos na igreja primitiva. Nós temos Atos 15, que foi quando os judeus, que eram os primeiros seguidores de Jesus, os primeiros discípulos dele, estavam vendo gentios entrando e não sabiam como lidar com aquela situação por causa das diferenças, diferenças culturais, diferenças de alianças e tudo mais. Então, houve o primeiro concílio em Atos 15, abrindo o caminho para que judeu e gentil pudessem, os dois se tornarem um, mas sem perder a identidade. Durante a história da igreja, nós perdemos essa chave e os judeus eram obrigados a se tornar idênticos aos gentios para fazer parte da igreja. É um grande pecado que foi cometido durante séculos e séculos, principalmente em situações como a Inquisição, como cruzadas e outras perseguições. Uma coisa muito grande tem acontecido, despercebida talvez de muitos, está aqui quase no rodapé dessa tela aqui, o ressurgimento de judeus messiânicos que aconteceu, vamos dizer assim, nos anos 60, 70 do século passado, o ressurgimento de judeus messiânicos. O que são judeus messiânicos? Eles são semelhantes aos primeiros seguidores de Jesus. Eles creem no Messias, mas eles mantêm sua identidade judaica. Isso foi perdido durante a grande parte da história da igreja. Então, como que seria formado um novo homem aproximando judeus e gentios se ninguém nem sabia mais quem era judeu no sentido de alguém que crê em Jesus, mas continua mantendo a sua identidade cultural, das alianças e as coisas que Deus deu de encargo especial para os judeus. Os judeus messiânicos têm surgido, isso é algo novo, dos últimos 50 anos, mais ou menos, formando, então, congregações judaico-messiânicas ao redor do mundo. É um dos grandes sinais da proximidade, da volta de Jesus, porque isso abre o caminho, sim, para essa formação do novo homem. Então, essa é a nossa visão, é isso que Deus está... Vocês vão ouvir no dia 27 de agosto, vocês vão ouvir o Rabino Martin Waldman, ele vai, com certeza, relatar como isso começou no coração, como Deus revelou isso para ele. Mas qual o nosso papel, então, como nós não somos um movimento, nós não somos uma denominação, nós não somos um grupo que está tentando formar uma nova moda, uma nova igreja, nada disso. O que é o nosso papel? O que nós estamos orando? O que nós estamos nos mobilizando para fazer o quê? E aqui estão esses quatro pontos que eu coloquei aqui. A primeira coisa que nós queremos fazer, nós queremos que aconteça isso que foi falado, unidade, reconciliação, nós queremos estar juntos, queremos que esse novo homem seja formado. O que nós podemos fazer? Isso é algo que só Deus pode fazer. Mas o que nós podemos fazer? Buscar revelação cada vez maior sobre o mistério de Deus. Paulo fala sobre isso em Efésios 3. Naquela época, ele falou assim, olha, isso é um mistério, ninguém sabia disso. E nós perdemos durante... Foi revelado a Paulo, mas foi perdido durante grande parte da história. Mas Paulo fala em Romanos 3, o que é esse mistério? Que judeus e gentios são co-herdeiros, fazem parte do mesmo corpo, são co-participantes da promessa. Mas nós devemos nos empenhar, nós estudamos, nós buscamos entendimento, porque é um mistério, e isso é algo que Paulo vai explicando em Efésios 3, que é necessário para que seja proclamado nos lugares celestiais, para que o mistério de Deus se complete, para que Jesus possa voltar. Então, isso é essencial. Segunda coisa que nós podemos fazer, trazer, nós podemos promover, nós podemos proporcionar o maior reconhecimento no meio da igreja cristã sobre a importância e a validade dos judeus messiânicos e de suas congregações. Hoje, existem judeus messiânicos, existem congregações, a maioria da igreja nem toma conhecimento, se toma conhecimento, às vezes acha que é meio que uma seita, ou uma coisa desnecessária, enfim, tem várias atitudes, mas nós queremos valorizar, queremos reconhecer, queremos buscar valorizar esses judeus messiânicos, mesmo que sejam indivíduos, dentro das nossas congregações, nós queremos liberar os judeus que creem em Jesus e encorajá-los a cumprir o seu chamado e desempenhar aquilo com o nosso apoio. Então, nós queremos ajudar esse reconhecimento no meio da igreja cristã dessa importância e dessa validade. Terceiro lugar, nós queremos dar lugar ao Espírito Santo dentro de nós, para gerar dores de parto em oração. Não somos nós que vamos fazer essa reconciliação, como o pastor Marion acabou de falar, tem situações, pequenas reconciliações, mas é só Deus pode superar essas barreiras, mas Deus pode gerar em nós, nós temos uma participação. O apóstolo Paulo tem várias cartas e ele fala, eu quero ser tudo para todos, para de alguma maneira ganhar. Romanos 9 é uma passagem comovente de como ele sentia tanta dor que ele podia desejar se separar de Cristo, se isso pudesse ajudar a acontecer essa união. Então, o Espírito Santo quer gerar em nós dores de parto em oração para que o novo homem seja formado e todos os obstáculos sejam removidos, não só entre judeus e gentios, mas entre cristãos e cristãs, entre judeus messiânicos e judeus messiânicos, tem muitas barreiras para que nós sejamos um novo homem. E nós temos enfatizado muito os grupos de oração, seja um intercessor, permita que o Espírito Santo chame você como intercessor. No chat você vai encontrar aí contatos para falar com Dan sobre os grupos de oração e receber outras informações. E, em último lugar, nós queremos promover oportunidades para que haja comunhão mútua. Nós não estamos distantes orando para judeus messiânicos, Deus abençoe eles lá. Nós queremos nos envolver, nós queremos fazer amizades, queremos ter apoio, cooperação, fortalecer as congregações, queremos pôr a mão no nosso bolso para ajudá-los. Nós queremos nos envolver com os irmãos messiânicos. Então, é isso. Em síntese, a nossa visão. Nós temos aqui uma espécie de documento, são sete afirmações. Você vai encontrar isso no site. Nós podemos oferecer, não vou ter tempo agora para ler, mas essas sete afirmações vão falar exatamente sobre nossa atitude entre cristãos e judeus messiânicos, como nós devemos agir. É algo para você meditar e realmente ver como o Espírito Santo pode vivificar isso no seu coração. Então, vamos orar, vamos crer que no dia 27 de agosto nós vamos ter uma oportunidade maravilhosa, inédita, de ouvir dos irmãos que têm lutado por isso há 27 anos, mais ou menos. Nós podemos ouvir o chamado de Deus para nós podermos fazer parte também. Deus abençoe a cada um. Amém, Christopher. Obrigado. Dia 27 de agosto, como o Christopher comentou, vai ser uma oportunidade incrível. Vão ser quatro proletores da liderança internacional do TJC2. Tá bom, irmãos? Eu sei que vocês já receberam bastante comunicados e a gente vai continuar enviando para que ninguém esqueça e que alguém que tiver algum problema em entrar, questão de link, entre em contato com a gente. Amém, irmãos? Então, por favor, Débora. Acho que a Débora tem algumas perguntas dos irmãos que foram enviando. Por favor, Débora. Eu vou direcionar essa pergunta para a irmã Ádola. Ela é a respeito de reconciliação, irmã Ádola. A respeito do movimento que existe hoje, na verdade, da igreja, das instituições e unidade dos irmãos judeus, árabes e todos os povos. Cada um está preocupado com o seu próprio ministério, mas como que o TJC2 vê o avanço desse trabalho de unidade e reconciliação e como o TJC2 tem se envolvido nesse processo de reconciliação? Bom, bom dia, irmãos. Sobre as congregações árabes, em Israel e TJC2, TJC2 tem envolvido muito na reconciliação. Isso é muito importante. O que nós aprendemos nas Escrituras sobre a reconciliação e a importância de Israel, isso também Deus está movendo para ter reconciliação entre árabes e judeus em Israel e em outros países. E todas as congregações messiânicas que eu sei em Israel, eu já visitei, tinha o privilégio de visitar vários em Israel, e todos têm um ministério, todos têm um ênfase de reconciliar com seus irmãos em Cristo, os palestinos ou árabes, e isso é muito importante, porque aí vai ter unidade, e Deus está esperando também os árabes, árabes cristãos, os que estão envolvidos nessa outra religião, o islamismo, de entrar no rebanho de Cristo. Jesus está esperando por isso, o Pai está esperando esse filho. então nós estamos com muito boa expectativa dessa reconciliação com os povos árabes também, povos árabes e até muçulmanos, estamos esperando que eles possam enxergar através de nós também. Então é muito importante nosso testemunho de unidade, como o Pedro Arrudo falou, sobre essa unidade agora, outros vão querer entrar no rebanho, no novo homem também. Amém. Essa restauração da igreja original, ela vem junto com a revelação do verdadeiro nome do Pai e do Filho. Nós entendemos que, às vezes, as pessoas se preocupam com detalhes, pode parecer que não seja só um detalhe, qual que é o verdadeiro nome, mas nome na Bíblia representa a pessoa, a natureza da pessoa. O que nós vemos que Deus está restaurando, sim, não é tanto uma coisa técnica de como seria a pronúncia certa ou algum detalhe, não sei se a pergunta era sobre isso, mas a restauração não tem a ver tanto com, nós achamos muito interessante que nossas raízes são do povo de Israel, então quando a gente descobre como é que fala Jesus no original seria Yeshua, isso é interessante, é importante, por um lado, mas o que nós realmente queremos ver, a restauração, é do conhecimento de quem é o Pai e quem é Jesus e como nós podemos nos relacionar a Ele. Essa é a verdadeira restauração. Qualquer outro detalhe, se contribuir para isso, ótimo, senão nós podemos às vezes até nos perder em detalhes técnicos e perder o essencial. Quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. E o que acontecerá, então, quando eles forem aceitos? Bom, o texto, quando eles forem aceitos, haverá vida entre os mortos. O que eu entendo essa vida entre os mortos? Entendo que espiritualmente muitas vidas vão confessar Jesus, vão entender que Jesus é Messias. Então, existe uma morte espiritual no mundo. Nós sabemos que o número de não cristãos, de pessoas que desconhecem Cristo, praticamente dois terços dos sete bilhões e quinhentos milhões de habitantes, dois terços desconhecem a Cristo. Então, eu entendo que essa aceitação dos judeus realmente vai trazer um impacto no mundo espiritual tão grande que isso está no coração de Deus. Essa unidade em um só corpo, esse novo homem, vai trazer um impacto tão grande que vai fazer completar o que está escrito em João 17, 21, 23, que Jesus diz, Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um, para que o mundo conheça que eu fui enviado por ti. Então, nesse momento que nós formos um, esse um só corpo, guardado as identidades, o mundo vai crer, ou pelo menos vai saber que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse é o impacto que eu entendo que vai acontecer. Quando que os judeus foram rejeitados e como está o processo de reconciliação e movimento dos judeus messiânicos hoje no Brasil? A rejeição dos judeus foi uma coisa paulatina, né? Mas foi cada vez mais forte. Acho que houve uma coisa assim, à medida que os gentios foram se tornando maioria na igreja e no mundo sendo mais cristão, os judeus ficaram mais fechados e por fim acabaram sendo segregados mesmo, né? E especialmente quando se juntou a igreja e o Estado lá no século IV, aí ficou mais difícil porque o Estado se opôs aos judeus, né? E a segunda parte da pergunta, né? Como está sendo a reconciliação, eu acho que as dificuldades são tão grandes, humanamente falando, que ela é um milagre de Deus. Eu acho que quem trabalha com unidade, trabalha com reconciliação, a primeira coisa que precisa admitir é crer em milagre. Então, Deus está fazendo. Nós estamos falando um pouco sobre os árabes, né? Árabes tendo encontro com Jesus assim, tão espetaculares como a gente vê na Bíblia e outros aí, né? E essa reconciliação dos judeus, que às vezes nos parece muito difícil, é milagre. O Espírito Santo vai fazer porque isso é o que Deus determinou no seu plano. E nós apenas podemos colaborar, andar no mesmo fluxo do plano de Deus. Sou adventista do sétimo dia e conheci o TJC2 por causa do Rodrigo Silva. Acho importante esse movimento de unidade cristã sem a perda de identidade teológica de cada instituição. Acreditam que esse movimento pode ser um chamado de saída da Babilônia de Apocalipse 18-3, uma vez que entendemos que a Babilônia significa nesse contexto separação, perseguição, desunião e confusão? Muito obrigado pela pergunta, que bom ter a participação sua nessa reunião e nessas perguntas. É só lembrando, é verdade, Deus está nos chamando para sair da nossa confusão, das nossas línguas confusas, das nossas doutrinas confusas e nos voltar para a essência, a centralidade de Jesus. Essa saída da Babilônia muitas vezes tem sido vista como eu tenho que sair da minha igreja e formar uma outra e realmente nós estamos entendendo que a saída da Babilônia é primeiramente uma coisa interior, então nós temos que sair da nossa confusão interior e nós temos que nos voltar para o centro, para o essencial que é a nossa unidade nesse novo homem quebrando todas as barreiras entre nós. Agora, assim como judeu e gentil, como nós falamos, homem e mulher, eles se unem mas não perdem a sua identidade, a unidade que nós vemos, que nós vislumbramos, que nós esperamos, não será, pelo menos no início, uma unidade em muitos pontos de vista. Efésios 4 fala sobre a unidade do Espírito, então nós nos unimos com o nosso centro em Jesus e as outras coisas começam a tomar uma proporção menor e ser menos importantes para nós. Então, essa é Jerusalém, a cidade celestial, Jerusalém que é o contrário da Babilônia, é algo que começa no Espírito, é a ligação direta com Jesus, mas muitas das nossas diversidades vão continuar, e essa é a nossa riqueza, a nossa riqueza é que nós somos unidos, mas somos tão diferentes, assim como raças, as raças diferentes, europeus, americanos, sul-americanos, asiáticos, africanos, tantas diferenças, nós vamos ser um só, ninguém vai precisar mudar sua raça para fazer parte do novo homem, também muitas das nossas convicções pessoais e secundárias também vão se manter, mas nós vamos perder a confusão e vamos ficar unidos naquilo que é central, Deus abençoe. Como estar mais envolvido e obter entendimento a respeito do PJC2 e se tornar uma espécie de divulgador e colaborador? Para estar envolvido, um dos pontos que a gente sempre enfatiza é a oração, mas primeiro eu quero falar que participando das nossas reuniões mensais aos terceiros sábados de cada mês, uma reunião online de interseção, onde nós temos uma breve palavra e partimos para a parte principal que é a interseção, então ao terceiro sábado nós temos essas reuniões de todo mês, na primeira terça-feira de cada mês nós temos tido encontros com irmãos, líderes de congregações messiânicas aqui do Brasil, então esses irmãos têm compartilhado de testemunhos de como Deus tem agido nas suas comunidades, então tem sido uma bênção também esse tempo com esses irmãos judeus messiânicos de congregações messiânicas daqui do Brasil, então essas duas formas são duas formas que a gente pode estar conhecendo mais, se envolvendo mais. E um terceiro ponto que também a gente tem enfatizado é a oração, tá irmãos? Eu vou até compartilhar aqui rapidinho só um mapa para a gente ter uma noção, esse aqui é o nosso mapa que nós temos como alguns grupos de oração aqui no Brasil pelo TJC2, tá? Tipos de grupos que nós temos, tá irmãos? Então nós temos grupos específicos de oração pelo TJC2, então são grupos que pegam os pedidos que nós temos, nós temos um carro-chefe que a gente fala que são os dez pedidos que a gente tá orando desde 2018, certo? Nós temos grupos que eles incluem o pedido de oração, ou seja, é um grupo de uma determinada congregação, de uma determinada igreja, e aí eles usam os pedidos de oração em alguma reunião de oração. E também nós temos algumas casas e salas de oração que oram por Israel em algum turno, e aí eles incluem os pedidos do TJC2 que nós temos, tá? Então, pra você se envolver com o TJC2 é o que a gente fala pra começar orando, e não precisa ser um grupo com 20, 30, 50 pessoas, muito pelo contrário, que a gente incentiva e a gente aconselha é começar com dois ou três. Dois ou três já formam um grupo e a gente tem grupos de duas, três pessoas que estão orando, a gente incentiva os irmãos a iniciarem, né? E esses grupos, como que alguns funcionam? Tem grupos que funcionam semanalmente, a gente tem grupos que funcionam cada 15 dias, e a gente tem grupos que funcionam mensalmente. e aí você que vai ser o responsável por o seu grupo, você vai ver o melhor dia, o melhor horário, a melhor forma como você vai poder direcionar. Então, assim, um ponto muito importante que a gente quer enfatizar é sobre a oração e a gente quer, cada encontro que a gente tem, né, a gente enfatiza isso porque a gente sabe que a oração vai subindo até os céus, Deus vai ouvindo essas orações e Deus vai fazendo com que ali encha cada vez mais o cálice dele pra que ele envie aquilo que tá no coração dele. Amém, irmãos? Muito obrigado, irmãos, por esse tempo, por esse momento muito, muito importante, oportuno, lembrando que, como o Christopher falou, é um esquenta, é uma preparação pro dia 27 de agosto, tá? e a gente agradece cada um que disponibilizou essa uma hora, uma hora e dez e eu quero pedir também agora que o Vailton, por favor, ore pra gente encerrar esse momento, o Vailton também faz parte da equipe. Então, graças a Deus por essa oportunidade, como o Danos colocou aí muito bem, né, por esse tempo que cada um dedicou, se o esquenta tá bom assim, imagine o que vai ser o encontro, né? Então, nos coloquemos agora diante de Deus, agradecendo-te, Senhor, por este momento, por essas ministrações, Senhor, curtas, mas de profundidade, de riqueza, te pedimos que o teu Santo Espírito, como foi falado aqui, Senhor, comece a trabalhar em nossos corações, Senhor, e a desconstruir, Senhor, toda essa essa armadura que criamos, Senhor, de separação, todos esses muros, Senhor, teológicos, todos esses muros físicos, todos esses muros espirituais, Senhor, todos esses muros, Senhor, que muitas vezes são falsos, Senhor, que muitas vezes são, Senhor, imaginários, que teu Santo Espírito venha desarmar-nos, Senhor, que o teu Santo Espírito possa, sim, Senhor, nos fazer olhar no Senhor, Deus amado, como agente, Senhor, como provedores, Senhor Deus amado, desta obra de reconciliação, como nos ministrou, Senhor, o José Marion, e que tu possas, pois, assim, nesta obra, nesse teu desejo, nesse calor do teu coração, de preparação desse novo homem, Senhor, de preparação para a tua noiva, que nós sabemos que tu anseia, Senhor, fortemente, em casar, Senhor Deus amado, Ramachia, Senhor, seu filho com a tua noiva, com a tua igreja, Senhor, formada por judeus, formada por gentios, Senhor, que tu acelere esse processo, Senhor, que teu Santo Espírito, nesses dias, Senhor, realize esse plano teu, Senhor, e que tu possas, pois, assim, nos fazer instrumentos, nos fazer, Senhor, alavancadores, Senhor, desse teu processo, desse teu objetivo para esta obra do fim. abençoa cada irmão, Senhor, abençoa cada irmã que aqui está, Senhor, e aquilo que tu estás colocando no coração de cada um, Senhor, por favor, Senhor, regue, por favor, Senhor, faça frutificar, e realize, por meio desses corações, Senhor, a obra que tu tens para esses dias, e te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor, Amém.